Cozinhe frango dessa forma! O resultado é incrível e delicioso! Em uma frigideira, eu vou adicionar 6 coxas de frango, 200 ml de leite, 200 ml de água, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de alho e vou mexer bem. Vou acender o fogo e deixar o frango cozinhando por 20 minutos. E o abraço especial de hoje vai para Gorete Cruz de Maceió, Alagoas! Fico feliz que vocês estejam gostando aí das nossas receitas. Obrigado! Em seguida, em uma tigela, eu vou adicionar uma xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de pimenta do reino e vou misturar tudo isso muito bem. Vou empanar as coxas na farinha de trigo. E em seguida, vou passar três ovos batidos e, por fim, em uma xícara de chá de farinha de rosca. Me conta nos comentários como você faz frango na sua casa. Eu adoraria conhecer a sua receita. Em uma panela, eu vou adicionar o óleo e deixar esquentar. E assim que esquentar, vou colocar as coxas de frango com muito cuidado. Deixarei fritando em fogo baixo por 10 minutos. Deixarei fritando em fogo baixo por 10 minutos. E nossas coxas de frango estão prontas! Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!